Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e mano, o seguinte, tô aqui na casa do Reinaldinho hoje, a gente tava fazendo uma gravação, olha só, cês conhecem esse lugar, pode falar. Com certeza cês sabem onde eu tô, aqui é onde a gente sempre gravou os vídeos, assim, todos os vídeos que a gente gravava no canal do Reinaldo eram aqui, eles estão lá em cima agora, inclusive. E mano, o seguinte, eu tô com uma ideia de pedir pro Reinaldinho a figurinha lendária dele do Neymar, eu quero pagar por ela, entendeu? Eu quero comprar a figurinha lendária do Reinaldinho, de ouro, não sei nem como que é, a melhor que ele tem lá do Neymar, porque é o seguinte, pra quem viu meu vídeo, viu que eu não consegui a lendária do Neymar. E mano, eu quero muito ela, eu quero muito ela pra minha coleção, então eu vou chegar nele aí agora e vou oferecer pra ele, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais, não sei quanto que ele vai me cobrar. Vamos ver, mas eu quero comprar a figurinha dele, é isso que eu quero fazer, entendeu? Vamos lá, ver quanto que ele vai me, por quanto que ele vai me vender. Com licença, toque toque, tudo bom? Opa! Dia de gravação hoje foi tenso, hein? Mano, tô quebrado, mano. Você tá doido, foi cabuloso. Deixa eu te falar, você viu que eu postei um vídeo com figurinhas da Copa? Eu vi que você deu mole, mano, você não conseguiu achar nenhuma lendária? Nenhuma, nenhuma, só achei figurinha normal. Mas, mano, você tem que ter comprado mais figurinha, então pesado, aqui ó, aqui ó, o que que tem aqui? Me balança, tá ligado? Porque eu tava pesando os pacotinhos agora pra conseguir abrir as lendárias. Você vem aqui com a balança, ó, você joga aqui, ó, deu 4, não tem lendária, se der 5 tem, ó. A Natália falou isso mesmo, mas eu fiquei meio encucado, se isso funcionava. Se vier uma lendária aqui, agora eu vou, ó, ó, chegou em 5, voltou pra 4. Então vamos separar esse, que esse aqui a gente abre, ó, 4. 4, e esse grupinho aí de figurinhas não tá bom, não. 3. 3, mano, esse aqui tá sem uma carta. Mas aqui, se você quiser tirar a lendária, é assim que você tem que fazer, sabe, né? É mesmo? Vai medindo, 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 pesando. É, porque aí você não perde tempo abrindo pacotinho que não tem nada, tá ligado? Mano, mas é tipo assim, querendo ou não, eu acho que eu sei uma forma até mais rápida de eu conseguir uma legend. Que tal você me vender uma figurinha lendária sua? Mano, mas tipo assim, você sabe que o valor das lendárias é um valor alto. É um valor alto, mas o que que é? Você tá achando que eu não consigo pagar? Não, não, eu sei que você consegue. Não, pera aí, eu tô entendendo o que você tá falando, não. Não, aqui, ó, eu posso te mostrar as minhas, só que, por exemplo, é caro, tá ligado? Você liga só, mano, eu tenho muita legend. Isso aí é o quê? É um caderno? É, mas aí eu tirei, fazendo várias lives abrindo, vídeos, ó. É um álbum só de legend? Só de legend. Aqui eu tenho um Neymar dourado, aquela figurinha famosa que todo mundo fala. Caramba! Modriciá foi o melhor do mundo de ouro, aí eu tenho aqui o Mané, enfim, tem o Cristiano Ronaldo também. Outro Neymar. Ó, tá vendo que tem várias figurinhas? Aqui eu tenho mais algumas também, outro Neymar também. Que isso, mano? Tem três Cristiano Ronaldo, posso te vender ele se você quiser. Não, eu quero o Neymar. Neymar? Eu quero o Neymar, o Neymar de ouro. Aqui é o Neymar mais raro que você tiver, na verdade. Seguinte, tem esse Neymar aqui, que ele é o de ouro. Tá, mas não parece ser de ouro, não, mano. Quanto você está disposto a pagar nele? O que for preciso, Reinaldo. Ó, ele eu te vendo por oito mil. Oito mil reais? Aqui é o Neymar de ouro. Mas se você quiser, eu posso te vender o Neymar de ouro queimado que eu tenho. Só que é doze, eu te vendo também. Como assim, ouro queimado? É, é esse aqui, ó. Como assim, é mais raro ainda? Então, na verdade, é o que pouca gente sabe que tem. É muito lendário. Eu não sei nem se o dia eu te mostrar, mas eu vou te mostrar, assim, porque eu sou amigo. Esse é o de ouro, tá vendo? Certo. O ouro. Esse aqui, ó, é o de bronze. Certo. Bronze, que é bronze. Tem essa cor que é bronze. E eu não tenho nenhum de prato, mas você sabe que prato é meio cinza. Sim. E esse aqui é o ouro queimado, tá vendo? Caramba, ele é diferente mesmo. Se você quiser, ó, deixa eu pegar ele aqui pra você. Eu tenho que pegar com jeito pra não amassar, porque esse aqui é muito caro. Aí eu posso colocar pra você aqui, ó, nesse protetor, porque como a figurinha é muito rara... Ah, um protetor, uma casezinha pra ele. Só pra ele. Mano, deixa eu ver, dá licença, com todo o respeito, é mais raro do que o de ouro? É, igual eu te falei, essa aqui, ó, sempre que você vê essa aqui, ó, essa aqui é a bronze. Certo. Essa é a ouro queimado. Mano? Doze mil. Doze mil? É o preço do mercado, Branco. Mas eu não vou ter dois mil pra te dar aqui agora, mano. Então nada de trato. Não, 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 calma, 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 calma. Vamos fazer negócio, vamos fazer negócio. Pera aí, pera aí. Não sei o que é problema, pelo amor de Deus. Ouro queimado, né? Tá doido, nunca vi um Neymar desse na minha vida. AirPods, vale? Aceito também, mas ainda é pouco, preciso de mais. É doze mil, o AirPods vale mil. Tá, tá. Meu carro. Seu carro? E eu tô vendo essa mochila, tá? A mochila também. Não, 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 mas a mochila eu preciso levar as coisas, velho. Mas você não vai levar mais nada, tudo aqui, tudo vai ficar comigo. Tá, 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 tudo bem. Vale? Neymar de ouro queimado. Eu não tô nem acreditando. É um ótimo negócio, Breno, você não vai se arrependendo. Não, muito obrigado. Foi ótimo fazer negócio com você. Só que não sai contando pra ninguém, não, tá? Mano, eu não vou contar pra ninguém. Isso aqui é segredo nosso. Não fala que eu te... E não fica falando, ah, esse é um Neymar de ouro queimado pros outros, porque desperta inveja. Tá, pode deixar que ninguém vai ficar sabendo se depender de mim. Biel, você não vai acreditar no que o Reinaldo me vendeu ali agora. Um Neymar de ouro queimado. Mentira. Você já ouviu falar desse? Não, de ouro, é de ouro, só que é queimado, é melhor do que o de ouro. Queimado? Aqui, ó, ouro queimado, ó. Queimado? É ouro queimado, né, tu falou que é ouro queimado. É melhor do que o de ouro, é mais raro. Isso queimado? É ouro queimado, é tipo um ouro diferenciado, tá ligado? Mais raro, mais diferente. Quanto que você pagou? Então, paguei caro, mano. Era 8 mil que ele tinha pedido. Eu tive que dar minha mochila, meu Airpods Pro e o meu carro. Seu carro, você pagou tipo 70 mil reais. Ah, nem sei, mano. Eu sei que isso aqui é o Neymar de ouro queimado. Você tem noção quanto que isso aqui deve valer? Ô, Breno, tá, peraí. Você comprou o Neymar dourado queimado. Ok, beleza. Top até agora. Mas você deu sua mochila. Isso. Airpods. Airpods Pro. E seu carro? E o carro, exatamente. Mas, mano, é o Neymar de ouro queimado. Eu vou embora de... Uma figurinha que ele achou pagando 4 reais o pacote? É, Biel, ele pagou 4 reais, mas ele deu sorte suficiente pra tirar o Neymar de ouro queimado. Olha... Breno, ele se o Brasil perder... Olha isso, mano. É o quê? Se o Brasil perder... O Brasil perder o quê? A Copa? É. Aí, aí é triste, né? Mas, pelo menos, eu vou ter a figurinha do Neymar de ouro queimado. Aí, a figurinha não vai valer mais. Biel, pelo amor de Deus. Tá, primeira coisa. Não existe figurinha de ouro queimado. Não tem nem como colocar ouro em figurinha. E, segundo, eu tenho essa figurinha. Essa figurinha não é de ouro, é de bronze. Como assim, bronze? Olha aqui, eu tenho a mesma figurinha que você. Não, não faz sentido, Biel. Ele falou que é ouro queimado. Isso aqui é ouro queimado. Isso aqui é ouro queimado. Não é. Não faz sentido. Tá nítido que é ouro queimado. Não é a mesma, Biel. Se você for parar pra analisar... Ela é de bronze. É a mesma figurinha? É a mesma figurinha. Então, você tem o Neymar de ouro queimado. Não é ouro queimado. Não existe ouro queimado. Só tem quatro tipos. Aquela que é vermelha, a bronze, que é a nossa. Tem a de prata e a de ouro. Eu vou te provar. Eu tenho aqui uma de ouro, ó. Eu tenho o Messi, olha só. Compara. Aqui, o Messi é de ouro. Tá vendo? Que é diferente. Realmente, o seu é mais dourado. Pois é. Ele passou a perna em mim. Passou. Pega o seu carro de volta. Isso não vai ficar assim, não. Isso não vai ficar assim. Pera aí, que eu vou pegar meu carro de volta agora. Enaldo. Enaldo. Palhaçada foi essa que você fez comigo? Palhaçada o quê, Breno? Que carta que é essa aqui, Enaldo? É o Neymar de ouro queimado. É? Não existe ouro queimado, Enaldo. É, o Biel me contou. O Biel me contou tudo. Não existe ouro queimado. Eu te falei pra não contar pra ninguém que eu tava te vendendo. É inveja do Biel, porque ele não tem. Deixa eu te falar. Por que você tá tentando me passar a perna falando isso aqui? É o Neymar de ouro queimado, sendo que não existe carta de ouro queimado. Eu não tava tentando te passar a perna. Eu dei meu preço, você pagou. Você deu o seu preço mentindo sobre o produto. Pera aí. Não, 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 não. Não tem brincadeira, não. Vou pegar tudo de volta. Inclusive, toma. Seu Neymarzinho de bronze aí, porque eu quis saber que é bronze, tá? Não, não. É bronze sim. Isso não é ouro queimado coisa nenhuma. E dá licença que agora eu vou embora e vou lá comprar o meu Neymar de ouro queimado de verdade, tá? De verdade. Você vai se arrepender profundamente, tá bom? Você que vai se arrepender por tentar passar a perna. Amanhã não vai ter mais ele. Eu vou vender pra outra pessoa. Ah, vai vender por quatro reais. Só se for. É, você vai. Pelo amor de Deus. Quero saber de mais nada, ó. Passar bem, tá? Eu vou agradecer o Biel aqui, porque pelo menos ele me revelou. Biel, obrigado pela informação. Deu certo? Deu certo. Peguei tudo de volta. Te falei. Quero nem saber. Agora eu tô indo embora também.